Quem é amarelo, quem é bicudo e engraçado E quem balança, mas vai dar conta do recado Quem se enrola, mas nunca mola a gente com reclamação Quem é que pode ser, quem é penudo Melhor dizendo, ele é penado Quem que dança, às vezes como um condenado Quem se enrosca, não come mosca e nunca deixa alguém na mão Quem é que ajuda a Bel quando ela está perdida Quem é que adivinha o segredo dessa vida Quem é que deixa a gente meio convivida Quem é demais, quem é que sabe quando é a hora da comida Quem é que nunca mostra a porta da saída Quem é que sempre inventa coisa divertida Quem é da paz, mas quem será Me diz, mas quem será, quem pode ser Me diz, quem é amarelo, quem é bicudo e engraçado E quem balança, mas vai dar conta do recado Garibaldo, que agora e sempre mora no meu coração Mora dentro do meu coração Pinta e borda no meu coração